Quem tem faro pra negócio vai de Movidas Seminovos. Chegou a grande oportunidade pra você adquirir seu seminovo com qualidade, pelas menores taxas e ainda a Movidas Seminovos parcela sua entrada em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Não é mesmo, Tiagão? É isso aí, Dú. E o que tem de novidade pra hoje? Dú, temos essa linda Duster 2016 1.6 de 54,990 por 51,890. Maravilha, e esse lindo HB20 aqui na nossa frente? Esse HB20S 1.0 2015, Dú, de 39,990 por 38,500. Maravilha, olha como tá lindo esse lindo Logan aqui na nossa frente. Esse Logan, Dú, é promoção de Caio Queixo, hein? Logan 1.0 2015 de 32,440 por 31,100. E esse lindo A3 aqui, ó. Essa máquina, Dú, Audi A3 1.4 2015, D 84,990 por 81,490. Tiagão, e o IPVA 2017? IPVA 2017 pago pela Movida, Dú. São três meses de garantia, gente. Transferência facilitada. Parceramos a sua entrada em até 10 vezes sem juros. Então não perde tempo, traga a sua família, faça uma visita sem compromisso e venha pra Movida Seminovos. O endereço, Tiagão? Avenida Cássio Pascoal Padovani, 861. O telefone? É 3302-1444. Vem adquirir o seu Seminovo ainda hoje. Movida Seminovos! Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau.